Vamos nos aprofundar um pouco mais nos relatórios comerciais que você tem disponível no Seller Central. Uma grande variedade de informações podem ser retiradas dessa interface, mas para isso devemos entender conceitos básicos da ferramenta. Você poderá ter acesso aos relatórios ao clicar em relatórios e depois relatórios comerciais. A primeira parte que iremos revisar dessa interface é o chamado painel de vendas. Aqui você verá como padrão um recorte do seu desempenho de vendas diário e poderá comparar esse desempenho a períodos de vendas próximos, como por exemplo o dia anterior. Ao final da página você também poderá ver vendas quebradas por categoria, dependendo se você vende produtos de diferentes segmentos. Por padrão você consegue comparar cinco categorias, mas isso pode ser facilmente modificado. Você também pode customizar o período de tempo em que deseja visualizar esses relatórios, trocar para ver o desempenho de uma categoria em específico, ou também modificar para analisar um gestor logístico por vez. Você também pode facilmente trocar de visualização em gráfico para visualizar em formato de tabela, como preferir. Além disso, toda essa informação pode ser baixada em formato Excel. Basta clicar no botão de download. Lembre-se de quando for baixar um relatório, de atualizar a sua página para garantir que você está vendo as informações mais recentes possíveis. Afinal, o relatório é atualizado à medida que houverem transações na sua conta. Pronto! Agora você já sabe como navegar o painel de vendas da aba de relatórios do Seller Central. Assista a mais vídeos do Seller University para obter mais informações sobre os relatórios comerciais. Até a próxima!